É todo jogador que tem a qualidade que ele tem, aí fica se lamentando ao Grêmio pressionando. Olha o toque por dentro! Ele conhece todos os atalhos do campo, recebeu a bola e mandou pro fundo da rede que passe do Cristaldo. O Grêmio abre o placar da Arena do Grêmio. Um para o Grêmio, zero para o Cruzeiro. O quinto gol do Cristaldo nesta Série A do Brasileirão, Paulinho japonês. A pressão da equipe do Grêmio funcionando, roubo do Carvalho. Olha o toque por dentro, veio o Carvalho, bateu! Golaço! Olha de novo a jogada, bola pro Luiz Soares, mas que toque do Luiz Soares. O Carvalho foi lá e mandou a bola pro fundo da rede. O Rafael Cabral só acompanhou ela entrar. Amplia o Grêmio lá na Arena em Porto Alegre. Dois para o Grêmio, zero pro Cruzeiro. Que toque do Luiz Soares, Paulinho japonês. Que golaço do Carvalho, bateu muito consciente, chapado. Primeiro ataque do Grêmio, bateu o chapado do lado esquerdo. Bateu o Soares, corta por dentro o Soares. Vamos ver o que ele vai fazer. Abriu o jogo aqui pela ponta direita, ele vai pra área. O toque por dentro, o Shunetti! Gol! O amigo é goleada, três pro Grêmio, zero pro Cruzeiro, Paulinho japonês. Belo contra-ataque da equipe do Grêmio, né, com a finalização perfeita do PP. É bem puxado pelo Ferreira, né, com paciência, passando pelo Soares. É esperando outros jogadores da equipe do Grêmio virem somar. E aí assim, né, quando o PP toca a bola lá pro Bitelo, os dois jagueiros da equipe do Cruzeiro ficam olhando só pro Bitelo, né. Ninguém vê a entrada do PP ali infiltrando pela...